Ednilson, no jogo pra perder, este presta e este não presta, e continua o balaio mentiroso e hipócrita da fé. Este é exemplo, este não é exemplo, e continua o balaio hipócrita da fé. Este ganhou, este perdeu, e continua o balaio hipócrita e mentiroso da fé. Boa sorte, Lord Maior Ednilson Lourenço de Moraes, um grande abraço.